A CIDADE NO BRASIL Ele é o Chaves, 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 isso, 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 você vai ver Que? Alguém me levou para o Walmart Ai, ai, foram meus pais Ai, eu perdi Os meus pais e meu bilhão me fugiram do Walmart Chocolate Cereal de Chocolate Leite Leite Vamos Cuidado, o chão está molhado Ai, não, esqueci de ler Não toque no leite podre Cuidado, o chão está molhado O chão desmoronou O que é? Para! Ah, estou gravando Para, né? Ai, não, gente, aquele Roblox é violento Algum Roblox é violento Ó, fica lento toda hora O chão desmoronou Rápido Veio sobre os barrinhos O Walmart Quem economiza Realiza Use como impulso para entrar nas aberturas Vamos usar A abertura Entrei Olha, é um labirinto É um labirinto É um labirinto, gente Chegamos Passamos desse labirinto Cuidado com os trabalhadores preguiçosos Não usar cordia Doce Cuidado, o chão está molhado De novo? Repetiu, né? Outro chão está molhado Ai, esse ponte fica mexendo sozinho Sozinho Fica se mexendo Mexendo Agora Vamos entrar em uma saída Entra na ventilação Não ligue para mim Tá? Vamos entrar de novo Escape do Walmart Esse caminho é errado Não tem nada Para sair Também não A parede final Saímos Parece que estamos no armazém Vamos Cuidado com o atinho Vamos ler Vamos falar as coisas Verde Verde Agu Vermelho Verde? Verde Não toque nos feijões Não toque nos feijões O tablet Ou cartão de crédito Ou cartão de crédito Skittles Skittles Igual MM Posso comer chocolate Não Chocolate com digar em casa Não Chocolate com digar em casa As caixas que estão Que estão igual a escada Vem pra Tá Tá preto Ele vai me comer Esta caixa Não tem Não tem essas partes de madeira Que teletransporte Verde Que está igual Falta um pouco Para eu sair desse Para eu sair desse Walmart Para encontrar minha família Ah não Ficou invisível Olha Não fica maior Prontinho Uma torneira É só uma torneira Igual um chuveiro Vamos Uma Uma panela Uma faca Esta tela está afim A cela é assim Vamos Pular para o fim Um prato E um patinho de borracha E um garfo Pronto Pule sobre a comida Aqui esta batata frita Hum Que delícia De batata frita Frango Que delícia De frango Hum Esta é bem saudável Uma comida saudável Uma pizza Pizza Pulando Ah não Não tem ponte Subindo 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 Os hambúrgueres Hambúrgueres Ah Este hambúrguer Ficou virado Uma pessoa gigante Queria me comer Ai O bacon Ai Quem comeu Ai Ai Eu vi Ah Uau Quantas comidas Que aquela que você engoliu Bolo Frango Batatas fritas E o caldo Do hambúrguer Pronto O que? Ossos Ossos daquele frango Batata frita E o hambúrguer Comeu muito Né Aqui O osso Eu consigo ajudar a minha família Pra eu voltar pra casa Pra eu voltar de volta Pra casa Olha Não tem armazenamento suficiente Tem muito vídeo Que eu gravei Eu vou ter que pagar Alguma coisa Que eu não uso Vamos cair Caímos O que é um cocô? Leca Que nojo de cocô Cada vez que eu fico Com dor de barriga Eu faço cocô E come muita besteira Faz mal Isso, sabe? Pronto Os ossos Não encostam no osso Do frango Nem o cocô Também O cocô também Não pode encostar Teletransporté Parece que estamos no esgoto Encontro na saída Papel higiênico Não lembro Não lembro O nome dessa coisa O cocô Pronto Pulando Olha Olha Pulei no verde Verde Essa já estava Muito grande Uma torneira De novo Outra O cocô E cocô Outro Outro papel higiênico Cocô Papel higiênico Cocô 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 Papel higiênico Papel higiênico Papel higiênico Papel higiênico Slime Tá igual isso Suba as escadas Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo as escadas Vamos Suba Ah não, sou pequena Minha família ficou com medo E foi sair do Walmart Que eu gosto de ir Quando eu tava saindo De casa Que tá me chamando pra arrumar um mercado Aí a gente foi lá Vamos sair daqui Vamos, vamos, vamos Antes que seja tarde Subindo essas escadas, as outras Encontre uma maneira de sair do labirinto Vamos usar Os menos um Vamos Vamos sim encontrar o objetivo de sair desse labirinto Vou deixar o ambiente dentro Pronto O show desmoronou Ah não O show desmoronou O show desmoronou Ah não, não tem ponte Esse jogo não gosta de ponte Não gosta Pronto Estou quase chegando Sem minha família A família tá esperando Esperando Eu voltar Este estágio vai ser desafiador Prontinho Ah não Ah não Canecas Suba as caixas para chegar ao respirador O show desmoronou Ache as grandes e pequenininhas Pequenininha e as grandes Pequena, menor e grande Se te levou 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 Você encontrou a saída Fuja Corre rápido Pronto Pronto Vamos bem rápido Jogue este novo jogo Escape O lobby Você disse Seu lobby 5 novos estais 7 7 7 7 mil quilos Pulegais Para cima Yeah Isso Melhor não sair Ah Dá para escolher Essas carinhas Não precisa Clique em R Para limpar Os caminhos Admin Espera aí Vou tirar uma foto Tiramos uma foto Tchau, tchau Oi pai Oi mãe Oi filho Vamos para casa Vamos sair E pegar um carro Vamos sair e pegar um carro Isso É Home Office Televizion Network É Home